Aquele cara não tinha escolha, ele buscava alguma alternativa Pra acabar com aquela coceira, que deixa o suco em carne viva Então foi procurar ajuda, com alguém que entendesse de bunda Foi até Augusta pra se consultar com uma prostituta E ele achou que por ela ser bem vivida, poderia lhe dar uma saída Então ela deu diagnóstico do que acontecia no seu orifício Ele quase teve um troço, porque era um nome difícil Oxiurus, isso não é fungo, é Oxiurus Isso não é vírus, é Oxiurus Meu amigo, eu lamento, mas cê tá com Oxiurus Continuava desesperado, com a maldita coceira no rabo Quanto isso ela só mentava, então foi ao médico especializado Todos outros procedimentos e também todos os recursos Mas ele só disse, meu amigo, eu lamento, isso é Oxiurus Oxiurus Isso não é fungo, é Oxiurus Isso não é vírus, é Oxiurus Meu amigo, eu lamento, mas cê tá com Oxiurus 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 Como última opção, foi buscar ajuda com o padre Pra ver se tinha uma solução, quem sabe algum milagre Atrás de uma resposta divina, implorou que o teu me diga O padre respirou fundo Você está bom Não é hongos Não é hongos Tampouco é vírus Meu filho, eu lamento, mas cê tá com a maldita coceira no rabo É Oxiurus Isso não é vírus, é Oxiurus Meu amigo, eu lamento, mas cê tá com Oxiurus